Chegamos ao último episódio do Liesplorando Doces Asiáticos e hoje a gente vai na Viviane Wakuda, que é uma doceria tradicional da era Yogashi. Gente, é o último episódio, mas eu sigo ansiosa toda vez que os docinhos chegam na mesa. Isso aqui é alegria instantânea de verdade. Olha esse bolinho, não existe nada mais fofinho que ele no planeta Terra. Olha isso, meu Deus do céu. Dá pra mandar fazer um colchão disso aqui? Esse é um chifon cake de laranja. O bolo chifon é bem tradicional, da era Yogashi. E assim, um pedaço de nuvem. Só quem tocou isso aqui sabe o que é maciez, juro pra vocês. Ai, sério. Ai, muito fofinho. Gente, é um pedacinho de nuvem. O jeito que toca os dentes no bolinho, você já vai tipo... Ele tem um sabor bem leve, bem aromático de laranja, né? Que é o sabor desse aqui. Nossa, gente, isso é muito bom. A produção aqui toda me olhando, porque era pra eu comer uma mordida de cada um, porque ainda tem um monte de coisa pra provar. E eu sigo comendo o bolinho, porque é muito gostoso. Agora então vamos para as famosas chuprim. São um ótimo exemplo da confeitaria Yogashi, que são sobremesas modernas, contemporâneas, com influências europeias, francesas. Só que mantendo, né, os sabores tradicionais asiáticos. Então aqui a gente tem um chupim de matcha, tem essa outra aqui que leva um pouco de miso, que eu estou curiosíssima pra provar. Elas estão com uma aparência simplesmente perfeita, impecável. Não tem como, ó. Só a girata já sabe que tá crocante. Né? Você tá olhando aí? Você não sabe que tá crocante? É a massa, né, da Carolina, que é a massa chup. E em cima tem esse craquelã, que é feito de manteiga, açúcar e um pouco de farinha, que cria essa crostinha delícia. E esse é o tradicional de baunilha, o mais típico. Vamos começar por ele. Extremamente crocante. Esse creminho de dentro é muito levinho, um gostinho suave, assim, de baunilha, de creme mesmo, sabe? Só que mais leve do que, por exemplo, um recheio de bolo, assim, que a gente tá acostumado. Também não é muito doce. Aqui tem até uma surquinha polvilhada, assim, que, tipo, casa perfeitamente, porque não tem exageros de açúcar, que é outra característica da Yogashi, né? São sobremesas bem levinhas, ponderadas e refinadas. Essa daqui também é de um sabor mais conhecido, assim, né? Chocolate belga. Ela tem um cacauzinho polvilhado em cima. Esse recheio de chocolate, ele também é bem levinho, mas ao mesmo tempo, ele tem, tipo, uma abraçada na boca. Imaginei a mesma sensação do que se você pegasse um tecido de veludo e se... Dá assim uma roçadinha, assim, ó. Dá aquela abraçadinha, sabe? A próxima, eu acho que é uma das que eu estou mais ansiosa pra provar. Uma com o cremezinho, né, daquela anterior, que é mais tradicional, só que ela tem caramelo de miso. Miso é uma pasta de soja fermentada bem salgada, com sabor intenso. Normalmente você coloca até pouco, né, e dilui bastante. Faz misoshiro, faz vários preparos, normalmente salgados. Então, o caramelo disso aí deve ser, assim, ó, quebrar paradigmas. É uma evolução, um update aqui no cérebro, né? Você come e já atualiza aí uma versão. Realmente, update no cérebro, explosão na língua. É muito gostoso. Ó, quem já provou caramelo salgado, lembra, só que vai além. Não me remeteu a coisas salgadas que eu já comi com miso, então, tipo, ah, sei lá, se você, não sei, não gosta de misoshiro por algum motivo, porque misoshiro é muito bom. Não tem nada a ver, é um gosto só que dá um toquezinho a mais no caramelo. A próxima tem um nome maravilhoso, chama tiramishu, que é a mistura de chu com tiramisu. O tiramisu, pra quem não conhece, é uma sobremesa típica italiana com mascarpone e café. Vai, como se fosse mais ou menos um pavê pra gente, né? Porque tem as camadinhas, assim, e é uma sobremesa deliciosa. É o famoso niútil ao agradável, né? Isso aqui não tem como dar errado. Hum, nossa, é muito bom mesmo. Acho que esse foi o meu preferido até agora. Caraca! Ai, é suspirante, sabe? Obrigada por você estar comendo isso aqui. Sabe aquele gosto de sobremesa com café que fica bem harmonioso e cremoso, né? Perfeito, maravilhoso. Essa aqui, tenho que experimentar. E por último, essa de matcha. Matcha é o chá verde, né? Eu sou muito fã de matcha. Eu acho que matcha não é um sabor que todo mundo gosta. Eu acho que é um sabor que divide opiniões. É um pouco mais amargo, né? O matcha, ele tem um amargor. Mas existem coisas e coisas de matcha, cara. E esse chupim é muito gostoso. Bem crocante por fora, bem cremoso por dentro. Esse aqui eu achei ele um pouco mais puxa... Não puxa-puxa, porque, ó, é tipo super levinho. Mas ele é um pouquinho mais tenro que os anteriores. Mas também harmonizado, perfeito. A quantidade de açúcar, de amargor. Quem tá aqui, né, já assistiu a minha série de Liza Gosto, que aqui a gente faz propaganda da série anterior. Tá conteúdo tudo junto. Sabe, né, o quanto é a importância de unir esses cinco sabores na língua. Que eles trazem uma complexidade de sabor que é muito incrível. E esse daqui é realmente essa complexidade de sabor no ponto certo. E continuando aí na linha do matcha, temos o namachá. Que é uma massa de trufa, né, como se fosse uma massa de trufa de chocolate branco com matcha. Muito cremoso. Uma textura assim... Seu dente vai descendo assim, ó, deslizando assim, ó. Aí corta. Toma a boca inteira de cremosidade. Esse aqui tem um sabor bem mais intenso de matcha do que a chupim. Esse gosto forte de matcha, me lembra que tipo assim, quando eu tinha uns... Acho que uns 15 anos. Eu provei alguma coisa de matcha e fiquei apaixonada, mas era uma coisa que você falava muito. Não era muito fácil de achar. E eu falei, pai, eu quero que você encontre que eu quero tomar matcha latte, né. Que é tipo leite... Como se fosse uma chocolatada, só que em vez de colocar o chocolate, você coloca o matcha. E aí o meu pai ficou quebrando a cabeça pra achar matcha solúvel em pó. Matcha solúvel em pó que eu queria. E aí no final ele encontrou, então, esse gosto de matcha intenso. Já me vem um quentinho no coração, assim, dessa época que meu pai foi procurar e trazer pra mim pra tomar. Então, esses aqui são quase como quadradinhos de nostalgia. Então finalizamos esse episódio e essa temporada, né, de ir explorando da melhor maneira possível. Eu gostei de absolutamente tudo. Vocês precisam vir conhecer esse lugar. É muito gostoso. Tipo, tudo que você come é muito levinho. Eu vou sair daqui flutuando, assim, ó, do restaurante. Porque é realmente muito levinho, delícia. Se vocês quiserem ver o horário de funcionamento, tem no Instagram. Mas a gente vai deixar também o endereço e tal na descrição. Comenta aí o que você gostaria de me ver lhe explorando. E já que a gente tá finalizando aqui essa temporada, a minha estreia no YouTube. Queria saber de vocês o que vocês acharam. Que conteúdo vocês gostariam de ver. Deixa comentário aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E eu estou emocionada de estar falando isso aqui pra vocês. Um beijo. Já deixa essa moto finalizando. Pode cortar? Pode cortar?